Olá pessoal, avisos importantes. A partir dessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, teremos missas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às sete horas da manhã. Outra coisa importante, teremos missa toda quinta-feira, ao meio-dia e 15. Importante, então venham todos rezar conosco. Primeiro, atenção para novos horários de atendimento de confissões na Paróquia Espírito Santo. A partir de agora, toda quinta-feira, às nove horas da manhã e depois às 14h30, teremos confissões. Além de todos os outros horários que vocês já sabem, ok? Pessoal, olha que importante o que eu vou dizer. Escutem com o coração. Na próxima quarta-feira, dia 2 de março, nós vamos começar o tempo da quaresma. Tempo fortíssimo da nossa espiritualidade cristã. Tempo de penitência, de conversão, de mais oração. E nós teremos aqui, na nossa paróquia, três missas. Uma às sete da manhã, outra ao meio-dia e outra às 19h30. É dia santo, é dia de todos os católicos virem para a missa e começar bem o seu tempo quaresmal. Então, Jesus, Nossa Senhora, eu, todos nós, esperamos todos vocês. Até lá! Olha que importante também, mais uma novidade que vai acontecer agora no tempo da quaresma. Então, toda quinta-feira da quaresma, nós nos reuniremos no nosso santuário, portanto é presencial, às 14h45, para a gente rezar a Via Sacra e logo depois rezar o Terço da Divina Misericórdia. Então, guarde bem, toda quinta-feira, 15h para as 3h, esperamos vocês aqui no nosso santuário. Gente, muito importante o que eu vou dizer agora. Na quaresma, toda sexta-feira, às 5h da manhã, nós realizaremos a nossa vigília penitencial. Isso mesmo, às 5h da manhã, então, é uma penitência, ok? Só que é online, não é para você vir na igreja. Eu estarei aqui e vou rezar com vocês toda sexta-feira. Então, guarde bem isso e participe desse momento penitencial na nossa paróquia. Toda sexta-feira, 5h da manhã, nossa vigília penitencial. Então, quando for lá para as 15h, para as 5h, todo mundo já na sala, televisão ligada, YouTube ou Facebook, você vai rezar comigo e com todos os paroquianos. Até lá! Gente, se ficou alguma dúvida, de alguma informação que eu falei aqui, eu peço e peço sempre, acesse o nosso site, paroquiespiritosanto.com.br, e lá você tira qualquer dúvida, ok? E peço a todos que rezemos, e rezemos bastante pela paz no mundo, principalmente lá naquela região da Rússia e da Ucrânia, ok? E participem ativamente da quaresma, tempo forte de conversão, ok? E que a sua semana seja muito, mas muito abençoada. Tchau, gente!